Damn, son, where'd you find this? Sei que essa bitch é safada na cama, tapete na lei Já ia piscando no braço, no mano, fazendo ele bem Eu fiz o meu money, mas jamais eu vou dividir Já ia dar de farina, aí pega e já bota na B 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 2, 1 Não fico sem uma L 2, 2, 1, 2, 3, 1 Não fico sem uma L Fumando uma planta, mamando enquanto eu ando de skate Anima pra agora colim, no logo da blog no shape Baladinha é poate, eu boto no pulso com o meu cariê Eu tô num espaço, me chamo muito mano, mas nem ninguém Ferrari na pista, mamando de bens Medio 20 ou 50 no mês Cinco planta, agora eu veço uma série Disse um monte no suporte, mirei Sério, paro, mano, vou zanablay Sipa que tamo vendendo a distante Tô com a minha bitch, tô com a minha bem Acostumando pra mim, mas é bem Acostumando pra mim, mas é bem Eu, me disse pra andar na beijadeira De esporte faz escarnabia Tomando fumo com esse plaga em cima A bitch me olha só que vai me aplicar Tomando uma mamã, bitch, sobe e desce É só noitão e não bota mais a minha Sei que sou bitch, safada na cama, tapete na lei Jóia piscando no braço, mamando, cozinha, lembrei Eu fiz o meu money, mexa, mas eu vou dividir Jóia da Tiffany, ele pega e já bota na beijade Tu, tu, ele, tu, three, ele Tu, tu, ele, não fico sem belhe Tu, tu, ele, tu, three, ele No fico sem belhe A CIDADE NO BRASIL